50 milhões de anos atrás, onde hoje é a Índia, um mamífero do tamanho de um gato doméstico buscava refúgio de predadores nas águas de rios e lagos. Um tipo de capivara do Eoceno. Ele tinha um crânio alongado, cascos nas patas, uma cauda longa e um osso do ouvido que somente um grupo atual tem. Os cetáceos, baleias e golfinhos Hoje, eles são o grupo mais abundante, diverso e dominante de mamíferos aquáticos e, de longe, os mais adaptados para uma vida 100% submersa. Como qualquer mamífero, eles precisam respirar ar, se alimentar, acasalar, parir e amamentar. Mas fazer tudo debaixo d'água é um desafio colossal do ponto de vista adaptativo. Por isso, suas origens evolutivas sempre despertaram muita curiosidade e, nas últimas décadas, peças do quebra-cabeça têm se encaixado e tornado a evolução das baleias e seus parentes uma das transições mais didáticas e bem documentadas da evolução biológica. Esses fósseis de animais aparentados com as primeiras baleias são muitas vezes encontrados em montanhas. Por quê? O que os ancestrais das baleias estavam fazendo nas cordilheiras? Hoje, você vai conhecer a história de como animais muito parecidos com o pequeno Indoraios conquistaram os oceanos do planeta, como se tornaram os maiores animais de todos os tempos e por que eles foram parar no alto das montanhas. Para isso, precisaremos olhar para a história do planeta como um todo, em específico, a história dramática da geologia indiana. No caminho, vamos conhecer cinco animais que representam cinco grandes linhagens dessa transição e entender os muitos modos de vida intermediários que antecederam as baleias modernas, tentando entender por que eles desapareceram. Prepare-se para mudar sua visão sobre os cetáceos. Essa é a história de quando as baleias andavam. Como sempre, precisamos dar um passo para trás no tempo se quisermos entender essa história. Mas não tão longe, entre aspas, apenas 66 milhões de anos atrás, no último dia do Cretáceo e da era dos dinossauros. Ainda hoje, a Terra sofrerá um impacto extraterrestre poderoso que vai alterar o curso da evolução permanentemente. Essas são as últimas horas das grandes linhagens de répteis marinhas que dominaram os oceanos durante o Mesozoico. Os ictiossauros que se originaram no Triássico já haviam sido extintos a essa altura, mas a linhagem dos plesiosauros e das tartarugas marinhas ainda prosperava. Os mais recentes, os mosassauros, eram de longe a essa altura os mais bem-sucedidos, com superpredadores do tamanho de uma baleia cachalote atual, como o Mosassauros hofimani. Eles habitaram oceanos muito diferentes do atual, por serem muito mais quentes, menos oxigenados, e muito mais ricos em moluscos como lulas e amonites do que em peixes. Com essa diversidade e abundância de répteis predadores, o oceano definitivamente não era lugar a salvo para os pequenos e tímidos mamíferos que habitavam à noite das florestas mesozoicas. Embora pequenos, estávamos por toda parte, nas copas das árvores, nos rios, debaixo dos troncos e dentro de tocas cavadas. As principais linhagens atuais, os monotremados, marsupiais e placentários, já haviam se dividido há dezenas de milhões de anos, ainda no Jurássico. No último dia do Cretáceo, nós mamíferos já tínhamos nos estabelecido como um grupo generalista, diverso, cosmopolita e extremamente adaptável. Quando um asteroide maior do que o Monte Everest colidiu com a Terra onde hoje é a Península de Yucatán, no México, a ecosfera terrestre teve um de seus piores dias desde o início da vida animal. A extinção que seguiu aniquilou todos os animais grandes e dominantes do Cretáceo, incluindo todos os dinossauros não-avianos e os grandes répteis marinhos. Naquele momento, terminava o mesozoico e começava a era dos mamíferos, o cenozoico. Seguindo os terremotos, tsunamis, ondas de choque, chuva de detritos, incêndios globais e dias de calor excruciante, veio um longo e macabro inverno de décadas. A atmosfera, escurecida pelo vapor de rocha e a fumaça da queimada de todas as florestas do planeta, bloqueava a luz do sol, matando as plantas sobreviventes, já sufocadas pela poeira tóxica e pesada que se acumulava. Sem sua base, os ecossistemas desmoronaram. Os sobreviventes passaram por décadas de provação e talvez um dos últimos refúgios dos ambientes terrestres tenham sido aqueles próximos da água doce. Apesar de também gravemente impactados, esses eram os lugares em que a base da pirâmide ecológica não era a fotossíntese, e sim a decomposição de matéria orgânica morta, como é até hoje nos sistemas de água doce. Isso pode explicar por que tantos animais semi-aquáticos, como muitas das primeiras aves do cenozoico, crocodilos e tartarugas sobreviveram. Os mamíferos, por sua vez, podem ter se beneficiado de seu instinto de cavar e se enterrar em tocas, que foi útil durante todo o mesozoico, além de sua capacidade de consumir uma diversa gama de alimentos com seus dentes. Depois de algumas décadas, com a luz do sol de volta, as coisas podiam finalmente começar a melhorar, embora os primeiros milênios do cenozoico tenham sido ainda muito desafiadores. Pela primeira vez desde sua origem no Triássico, os mamíferos tiveram a oportunidade de reinventar os ecossistemas, ocupando os papéis dos dinossauros não-avianos, se diversificando em tantas formas magníficas que conhecemos atualmente, nos últimos 66 milhões de anos. O primeiro período da era cenozoica é o Paleógeno, que começa a 66 milhões de anos e termina 23 milhões de anos atrás. A primeira época do período paleógeno é o Paleoceno, os primeiros 10 milhões de anos do cenozoico. Ele dá passagem para o Eoceno, que durou de 56 até 34 milhões de anos atrás. Durante o Paleoceno, os oceanos eram física e quimicamente muito parecidos com o que eram no Cretácea, mas sua fauna havia sofrido uma revolução. Os peixes de nadadeiras raiadas experimentaram uma explosão de diversidade e de abundância, substituindo os moluscos na maioria dos espaços ecológicos deixados vagos pela extinção. Os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, também passam a desempenhar papéis muito mais importantes nas cadeias tróficas, se diversificam e crescem. Desde o Devoniano, a chamada Era dos Peixes, mais de 300 milhões de anos antes, os peixes não ocupavam tantos dos nichos disponíveis no oceano. Essa Era de Ouro dos Peixes não beneficiou apenas a eles, mas também aos seus predadores, os animais psívoros. Mas como você já sabe, a jornada evolutiva das baleias não começou nos oceanos, e sim em terra firme. Assim como os oceanos, o clima continental do Paleoceno era muito semelhante ao do Cretáceo, com regiões tropicais e subtropicais por todo o globo e os polos com características temperadas. Não havia gelo permanente nos polos do planeta e até mesmo o Polo Sul poderia se parecer muito com uma floresta temperada atual. A ausência de animais gigantes pisoteando o solo, derrubando árvores e abrindo clareiras permitiu o estabelecimento de uma floresta tropical densa e úmida em praticamente todo o planeta. A essa altura, não reconheceríamos a maioria dos grupos de mamíferos que encontraríamos se pudéssemos viajar no tempo. Um dos grupos mais bem-sucedidos eram os Multituberculata, que infelizmente não deixaram nenhum descendente até os dias atuais. Alguns dos grandes grupos viventes de mamíferos térreos já tinham se ramificado mesmo durante o Cretáceo, mas estavam dispersos em uma multidão de grupos que não duraram além do Paleógeno. Mas no dia em que o asteroide caiu, recetando o jogo da evolução no planeta inteiro, a Terra era muito diferente. Os continentes estavam muito menos conectados do que hoje. A maior das massas de terra do planeta conectava África, Europa, América do Norte e Ásia. Mas no resto do mundo, cada continente e subcontinente experimentou uma era dos mamíferos paralela, verdadeiros laboratórios evolutivos. Embora não impedisse totalmente, o oceano dificultava o intercâmbio de faunas entre a grande Afro-Eurásia e os demais continentes. América do Sul, Antártida, Austrália e Índia, as massas do hemisfério sul, com exceção da África, acabaram hospedando uma fauna muito diferente do resto do mundo. Nosso continente sul-americano esteve desconectado dos continentes do norte durante mais de 100 milhões de anos, se conectando através do ístimo do Panamá entre 3 a 5 milhões de anos atrás. Antes disso, nossa fauna era completamente diferente do resto do mundo, com marsupiais, preguiças gigantes, notongulados, tatus gigantes e aves do terror, para citar alguns. É isso que explica a fauna exótica da Austrália, que continua isolada desde a Era dos Dinossauros, podendo ser dominada por um outro grupo de mamíferos, os marsupiais. Até pouco tempo, a América do Sul e a Austrália eram os únicos continentes que abrigavam mamíferos marsupiais. Mas quando a América do Sul se reconectou com o mundo, um grande intercâmbio faunístico permitiu que gambás invadissem a América do Norte e se tornassem um membro permanente de sua fauna. Durante o começo da Era dos Mamíferos, a América do Sul e a Austrália ainda mantinham contato através da Antártida, o que explica as semelhanças entre suas faunas. A Antártida era muito diferente do deserto gelado atual. Sua fauna e flora devia ser muito parecida com a australiana e a sul-americana durante muito tempo antes de congelar totalmente, cerca de 35 milhões de anos atrás. Mas enquanto os demais continentes isolados continuaram isolados por muito mais tempo, o subcontinente indiano passou apenas os primeiros 10 milhões de anos do cenozoico sendo uma ilha, antes de se chocar com a Ásia. Da metade final do Cretáceo, quando ela se separou de Madagascar, cerca de 88 milhões de anos atrás, até o início do Eoceno, a Índia foi a massa de terra que se movia mais rápido no planeta, uma velocidade alucinante de 20 centímetros por ano. Para efeito de comparação, isso é 10 vezes mais rápido do que o afastamento entre a América do Sul e da África que ocorre até os dias atuais. E esse processo é a chave para entendermos a evolução dos cetáceos. Isso porque é nos Himalaias, a cordilheira formada pelo choque entre o subcontinente indiano e a Ásia, que são encontrados muitos animais parentes próximos das baleias. O Paleoceno termina 56 milhões de anos atrás, com um evento de extinção conhecida como PETM, ou Paleocene Iocene Thermal Maximum, o momento mais quente do clima global de todo o cenozoico. Esse pico de calor causou um evento de acidificação dos oceanos, provocando perdas significativas de diversidade. Ele também deslocou todos os biomas do planeta de forma muito abrupta, levando à extinção de muitos grupos mamíferos do Paleoceno. Esse evento coincide com a colisão entre a Índia e o sul da Ásia, e com a diversificação dos principais grupos modernos de mamíferos, entre eles os ungulados, mamíferos com casco. Existem hipóteses de que alguns desses grupos tenham surgido originalmente no continente indiano, para só mais tarde se espalharem pelo planeta inteiro. Infelizmente, essas hipóteses são muito difíceis de serem testadas, já que os registros dos primeiros 10 milhões de anos do cenozoico indiano são quase todos de regiões marinhas. A diversidade de mamíferos únicos que deve ter habitado o subcontinente indiano durante o Paleoceno ainda é um mistério. O fato é que 54 milhões de anos atrás eram nessas regiões costeiras de mares rasos no encontro entre dois mundos que os ancestrais dos cetáceos e seus parentes habitavam. E esse é o ambiente que os moldou. O primeiro animal que conheceremos para entender a história das baleias é Indoraios. Ele viveu nas florestas úmidas que existiam nos litorais da Índia cerca de 50 milhões de anos atrás. Seu nome significa porco da Índia, tendo sido descoberto em 1971. Mas esse animal certamente não é um porco, e sim um membro de uma família de mamíferos totalmente extinta, Hawelid. Ele tinha o tamanho de um cachorro pequeno, com um focinho longo e cascos pares nas patas, características dos mamíferos artiodátilos. Nós chamamos os mamíferos com cascos de ungulados, e eles se dividem em dois grupos. Os perissodátilos, como cavalos, antas e rinocerontes, conhecidos pelo seu número ímpar de dedos, e os artiodátilos, conhecidos pelos dedos pares. Eles são muito mais diversos do que os perissodátilos na atualidade. Entre eles estão os hipopótamos, cervídeos, bovídeos, camelídeos, suínos e cetáceos. Indoraios certamente eram artiodátilos, mas seu ouvido possuía uma estrutura chamada bula auditiva, uma ossificação única dos cetáceos, adaptação que permite ouvir melhor debaixo d'água. Mas essa não era a única evidência de adaptação para um hábito de vida semi-aquática. Embora um primeiro olhar no seu esqueleto não pareça sugerir nada diferente da maioria dos animais terrestres, sua cauda longa e achatada podia ser usada como um estabilizador ou possivelmente um remo submerso. Além disso, seu esqueleto era denso, facilitando que ele afundasse debaixo d'água e se movesse dando pequenos toques no fundo do rio, como hipopótamos e capivaras fazem hoje. Pode ser que as capivaras atuais sejam uma ótima analogia para o hábito de vida adotado por indoraios. Elas se alimentam, se reproduzem e descansam em terra firme, mas tem esqueletos densos que permitem que elas sejam ótimas nadadoras e se escondam na água de predadores. Assim como as capivaras, indoraios também habitavam ambientes próximos de rios e passavam uma boa parte do dia em terra firme, usando a água como mecanismo de defesa. Mas as capivaras são roedores e, surpreendentemente, existe um exemplo até mais próximo do próprio indoraios que pode ter convergido para uma estratégia de vida semelhante. O chevrotem aquático, conhecido como veado com presas, ele é um artiodátilo encontrado nas florestas úmidas da África, conhecido por pular na água quando assustado e desaparecer rapidamente. Com o segundo animal da nossa lista, entramos oficialmente no grupo dos cetáceos, começando pela família Pachsetide. Conheça Pachsetus, cujo nome significa baleia do Paquistão, que faz fronteira com a Índia e faz parte do grande subcontinente indiano. Sua geografia se estende desde o litoral do Oceano Índico até os Himalaias no interior do continente asiático. Curiosamente, os fósseis de Pachsetus foram encontrados no interior do país, a quase 900 metros de altitude, nas montanhas Kalatita. Mas quando Pachsetus viveu, esse lugar estava pouco acima do nível do mar, já que as rochas foram formadas em estuários onde rios de água doce encontravam o mar. O poder incrível da geologia dessa região foi capaz de criar essas montanhas nos últimos 50 milhões de anos, desde que Pachsetus viveu. Terremoto após terremoto, o chão subia e se dobrava, na medida em que as praias que Pachsetus habitou desapareciam e as montanhas se formavam. Pachsetus era significativamente maior do que Indoraios. Com cerca de 2 metros de comprimento, seu tamanho era similar ao de um lobo. Outra coisa que o diferenciava de Indoraios era a alimentação. Enquanto Indoraios era um herbívoro e possivelmente onívoro oportunista, Pachsetus era um carnívoro adaptado para capturar peixes e animais pequenos. Seus dentes, ótimos para segurar presas escorregadias associados às proporções isotópicas de oxigênio do seu esqueleto, indicam que sua dieta era composta primariamente de peixes de água doce. Essa foi uma transição importante na evolução dos cetáceos, ponto-chave para entendermos as adaptações que estavam acontecendo em resposta às pressões seletivas daquele tempo e local. Pachsetus passava a maior parte do seu tempo em terra firme, como sugere a estrutura de seus membros, robusta e plenamente capaz de suportar seu peso em terra. Seu crânio era alongado e pontiagudo, tornando-o altamente hidrodinâmico. Seus olhos, ouvidos e narinas estavam posicionados estrategicamente para manter a maior parte possível do animal submersa, enquanto ele ainda é capaz de ver o ambiente à sua volta e respirar ar. Seus dedos alongados, característica comum de animais nadadores, terminavam em cascos. Se isso te parece estranho, lembre que hoje o maior mamífero terrestre nativo da América do Sul é um animal semi-aquático com cascos. A anta, assim como o Pachsetus, elas passam a maior parte do seu tempo em terra firme, mas seus cascos formam um pé largo, adaptado para ambientes lamacentos de beiras de rios e surpreendentemente eficientes na natação. Antas usam a água como proteção de predadores, mas também tem o hábito de se alimentar de vegetação aquática. Já Pachsetus estava em busca de peixes, além da proteção que a água oferece. O terceiro animal de hoje é o Ambulocetus natans. Seu nome significa literalmente baleia ambulante que nada. Seu esqueleto quase completo nos revelou toda uma nova família de mamíferos, os Ambulocetides. Ele era maior do que os animais que conhecemos até agora, tendo um tamanho e peso comparável a um urso. Com 3 metros de comprimento e mais de 300 quilos, Ambulocetus não estava caçando peixes como o Pachsetus, e sim animais bem maiores. Ele pode ter caçado fazendo emboscadas na água, muito semelhante à técnica empregada pelos crocodilos. Ele pode ter sido um dos primeiros cetáceos a perder ou reduzir muito os cascos, dando lugar a patas mais abertas, provavelmente conectadas por pele, formando uma nadadeira. Seu crânio era imenso em relação ao corpo, com a narina posicionada ainda mais pra trás do focinho e um formato de torpedo. Sua cauda era longa e achatada, e seu corpo rebaixado, com pernas muito mais curtas proporcionalmente. No entanto, elas eram funcionais em terra, o que sugere que eles também tinham uma vida anfíbia, passando uma boa parte do tempo fora da água. Embora muito maior, um bom exemplo de como Ambulocetus pode ter vivido são as lontras atuais. Elas também têm hábitos semi-aquáticos, são ótimas nadadoras, embora ainda dependam da terra, e têm pernas curtas e uma cauda achatada que serve de remo. Lontras são carnívoros mostelídeos, que têm vários graus de adaptação para a vida anfíbia, desde os totalmente terrestres, passando pelas espécies de água doce, como as ariranhas, até as lontras marinhas do norte do Oceano Pacífico. Ambulocetus também viveu no Eoceno Paquistanês, aproximadamente 47 milhões de anos atrás. A essa altura, você pode estar começando a perceber que muitos desses animais viveram em tempos muito próximos e até mesmo coabitaram as mesmas regiões. Quando vemos animações e imagens da evolução das baleias, somos levados a pensar que esses animais formam uma fila, uma sequência, e que sua evolução foi lenta e gradual. Mas não é isso que o registro fóssil mostra. É muito importante entender o quão falho é o registro fóssil. Não temos uma linha do tempo perfeita para todos os ambientes e todos os lugares que já existiram. Alguns fósseis simplesmente não existem, porque poucos ambientes são propícios para a fossilização e poucos dos fósseis que sobreviveram à erosão do tempo até hoje estão acessíveis e foram escavados e descritos. Ainda existe muito para explorar do que existe, mas existiu muito mais do que somos capazes de descobrir sem viajar no tempo. Por isso, termos encontrado animais o suficiente da linhagem das baleias a ponto de preencher a lacuna entre elas e seus ancestrais terrestres parece um milagre, mas não significa que um virou o outro. Prova de que a evolução não é linear e que muitos dos primeiros cetáceos conviveram e não foram progressivamente se substituindo é o fato de que Indoraios é um pouco mais recente do que Pachycetos, por exemplo. Isso não perturba em nada o paradigma evolutivo. Na verdade, só o confirma. O fato de que um animal mais parecido com o ancestral terrestre de todos os cetáceos conviveu com linhagens mais derivadas prova que essa não era uma linha evolutiva de uma espécie só, e sim um grupo que se diversificava. Por isso, não dizemos que Indoraios era o ancestral dos cetáceos, e sim um grupo irmão. A evolução dos cetáceos não é uma fila de uma espécie se transformando na outra, e sim uma árvore com vários galhos e estilos de vida diferentes. Essas linhagens são como galhos podados dessa grande árvore, que podem até ter partido do mesmo tronco, mas não fazem parte das linhagens sobreviventes, embora nos permitam especular como seus ancestrais comuns se pareciam. É muito difícil atribuir a ancestralidade direta a grupos fósseis. Imagine que você tem cinco amigos que foram para uma festa que durou um dia inteiro. Centenas de pessoas foram na festa, mas só três fotos foram tiradas. Essas fotos até mostram seus amigos em algum lugar, e você pode olhar para as sombras e estimar a hora em que elas foram tiradas, para entender quanto tempo eles ficaram na festa. Mas com tão poucos registros, é muito difícil saber quando eles chegaram e que horas foram embora. Os primeiros 10 milhões de anos do cenozoico indiano, por exemplo, são como as primeiras horas da festa que ninguém tirou fotos. Pode ser que ali tenha vivido o ancestral comum entre o Indoraios, o Pachsetus e a linhagem que deu origem às baleias, mas nós nunca saberemos. Da mesma forma, pode ser que algumas dessas linhagens mais basais tenham sobrevivido mais tempo do que imaginamos hoje, mas ainda não encontramos fósseis mais recentes que nos permitam aumentar com segurança o tempo de duração dessas linhagens no planeta. Embora ambos os cetídeos pudessem viver próximos de praias e águas rasas, a primeira família de cetáceos que de fato se sentia confortável por longos períodos de tempo no oceano eram os protocetídeos, como rodocetos e maiacetos, que ocupam o quarto item dessa lista. Os animais dessa família viveram aproximadamente 46 milhões de anos atrás, e seus fósseis têm uma distribuição muito mais ampla, incluindo o Egito e o Peru. Rodocetos tinha cerca de 2 a 3 metros de comprimento. As narinas dos protocetídeos estavam posicionadas ainda mais pra trás no focinho, quase no meio de sua cabeça, uma adaptação pra vida em mar aberto. O fato de que eles foram os primeiros cetáceos que se espalharam pelo mundo além do Oceano Índico permitiu que eles ganhassem diversidade de espécies e de formas. Protocetos, por exemplo, parece ter tido o início de um remo na cauda. E mesmo Rodocetos e Maiacetos eram capazes de nadar em um movimento de galope parecido com as baleias modernas, usando o corpo inteiro pra se projetar, dependendo cada vez menos das nadadeiras pra isso. O quadril reduzido estava quase desconectado da coluna, o que permitia uma flexibilidade conveniente pra um animal aquático. Mesmo assim, ele era capaz de se deslocar em terra quando necessário, de forma relativamente eficiente, como os pinípedes atuais. Os pinípedes são carnívoros marinhos próximos evolutivamente dos ursos, do lado caniforme dos carnívoros. Olhando pro seu esqueleto, eles parecem totalmente adaptados pra viver a vida inteira na água, mas conseguem se mover surpreendentemente rápido em terra, embora o custo energético seja alto. Assim como os protocetídeos, elas dependem da terra seca pra uma etapa vital do ciclo da vida, o nascimento. Maiacetos é um dos fósseis mais incríveis do mundo. Seu nome significa Mãe Baleia. Isso porque um dos indivíduos dessa espécie foi encontrado com um filhote na pélvis, no que foi interpretado como um parto mal sucedido. A captura do exato momento do nascimento no registro fóssil é um evento altamente improvável, mas que revela algo surpreendente. Ao contrário dos cetáceos atuais que nascem pela cauda, Maiacetos nascia pela cabeça. Isso porque cetáceos atuais dão a luz na água, e portanto precisam que seus rebentos não se afoguem durante o parto. Nascendo primeiro pela cauda, eles se mantêm conectados pelo cordão umbilical, e assim que a cabeça sai, ele precisa ir pra superfície e respirar pela primeira vez. O parto fossilizado de Maiacetos demonstra que eles nasciam em terra firme, assim como os penípedes e assim como seus ancestrais mamíferos. Mesmo que fosse apenas pra dar à luz, a necessidade de voltar pra terra firme em algum momento de sua vida impedia que eles se comprometessem totalmente com as adaptações pra uma vida plenamente marinha. A última família de cetáceos extintos que conheceremos antes de chegar no grupo que sobrevive até os dias atuais são os Basilosaurídeos. Eles foram os primeiros cetáceos extremamente bem sucedidos do planeta Terra, e duraram muito mais do que os grupos que conhecemos até então. Sua anatomia deixa evidente que eles eram incapazes de se deslocar em terra firme, os primeiros mamíferos totalmente marinhos da história do planeta. Eles se tornaram ainda mais diversos e distribuídos globalmente do que os Protocetídeos. Em seus mais de 10 milhões de anos de existência, eles se diversificaram em muitas formas diferentes, ocupando uma série de papéis ecológicos. Basilosauros, o animal que dá nome ao grupo, foi um superpredador de mais de 20 metros de comprimento, um dos maiores animais predadores de todo o Paleógeno. Sua principal presa era um Basilosaurídeo do tamanho de um golfinho muito comum chamado Dorudon, que por sua vez se alimentava de peixes invertebrados no mar aberto. Isso é demonstrado por marcas de dentes compatíveis com Basilosauros em fósseis de Dorudon. Mas ser totalmente aquático e não ter mais a necessidade de voltar para a terra firme em momento algum tirou as restrições de tamanho desses grupos, que rapidamente, em poucos milhões de anos, cresceram até se tornarem os prováveis maiores animais de todos os tempos. Até 2023, a Baleia Azul era o animal mais pesado conhecido, vivente ou extinto. Mas tudo mudou com o anúncio da descoberta de Perucetos, um cetáceo Basilosaurídeo colossal que pode ter sido significativamente mais pesado do que a Baleia Azul. Sua ecologia ainda é um mistério, já que seu crânio não foi encontrado, mas especula-se que ele pudesse ser um herbívoro se alimentando de algas e plantas marinhas em mares rasos. Diferente dos cetáceos atuais, eles ainda tinham articulação do pescoço relativamente móvel e quatro nadadeiras, embora as traseiras estivessem totalmente descoladas da coluna e fossem bastante pequenas. Isso os fazia muito parecidos com os répteis aquáticos do Cretáceo, os Mosasauros, mas diferentes de qualquer animal vivo hoje. Tanto em anatomia, quanto em tamanho e em hábito, suas similaridades com os Mosasauros são tão evidentes que confundiram os primeiros pesquisadores que descreveram Basilosauros. Embora isso gere uma certa confusão, seu nome significa lagarto-rei por essa razão. Essas similaridades são o que chamamos de convergências evolutivas, quando as mesmas pressões ambientais e ecológicas moldam animais diferentes em uma mesma forma. Os desafios de uma transição tão radical quanto a que os cetáceos passaram produziram modificações corporais tão extremas em tão pouco tempo que eles ficaram irreconhecíveis. Para nadar com eficiência, é preciso ser hidrodinâmico, favorecendo um formato de torpedo com estabilizadores laterais, que foi adotado por diversas linhagens diferentes em diversos momentos da história da vida, em um dos exemplos mais didáticos de convergências evolutivas. Ao longo de milhões de gerações, as adaptações para a vida anfíbia e aquática foram sendo favorecidas e se acumulando na linhagem dos cetáceos atuais. Até hoje, alguns cetáceos nascem com nadadeiras traseiras vestigiais, evidência de que as instruções para o seu desenvolvimento estão adormecidas em seus genomas. Os animais que conhecemos até agora são os chamados arqueocetos, as linhagens de cetáceos estemáticos que evoluíram durante a primeira grande diversificação do grupo. Mas ao final do Euceno, os oceanos estavam passando por uma profunda reestruturação física. Novas correntes, novas passagens, uma água mais fria e mais oxigenada, resultados do mesmo processo que estava congelando a Antártida lentamente. Nesse contexto de transformação total dos ambientes marinhos, surgiram as baleias modernas. O que para muitos grupos foi uma crise, para elas foi uma oportunidade. As 86 espécies viventes de cetáceos pertencem todas ao grupo dos Neoceti. Ele é subdividido entre os grupos Odontoceti e Misticeti. O ancestral comum desses dois grupos viveu cerca de 35 milhões de anos atrás, pouco antes da extinção dos últimos Basilosauros. Odontocetos são os cetáceos com dentes, como golfinhos, orcas, botos, toninhas, belugas, cachalotes, entre outros. São o grupo mais diverso de cetáceos atuais, contendo cerca de 73 espécies distribuídas por todos os oceanos do planeta em diversos rios. Diferente dos cetáceos que conhecemos nesse vídeo, que tem cérebros proporcionais com o seu tamanho corporal, os Neoceti tem cérebros imensos e muito acima da média, o que explica em parte a sua inteligência espantosa. Odontocetos são conhecidos pela sua capacidade incrível de se ecolocalizar, percebendo objetos tridimensionais de forma muito mais sofisticada do que apenas a visão e a audição permitiriam. Essa habilidade, concedida por um órgão flácido no rosto dos Odontocetos, o melão, os torna predadores dinâmicos e dominantes. Combinadas com suas estratégias de caça em grupo, essas habilidades fazem deles alguns dos predadores mais eficientes da história da vida. Não só isso, como o maior predador atual é um Odontoceto. Os cachalotes, que se alimentam de lulas gigantes nas zonas abissais, protagonizando lutas épicas quase nunca observadas diretamente. No passado, os Ficeteroides, família que inclui os cachalotes atuais, tinha predadores ainda mais ferozes, especializados em caçar baleias menores com dentes do tamanho de cones de trânsito, como Livyatan. Outro predador Odontoceto muito bem sucedido é a Orca. Podendo chegar a 10 toneladas, elas pesam tanto quanto um Tiranossauro Rex e ocupam os oceanos do planeta inteiro, sendo um dos predadores mais comuns da Terra, uma população total estimada de 50 mil indivíduos. Já os Misticetos possuem 13 espécies, a maioria das chamadas baleias. Elas tendem a ser muito maiores do que os Odontocetos, chegando a proporções colossais como a Baleia Azul, que disputa com Perucetos o cargo de maior cetáceo e maior animal de todos os tempos. Seus tamanhos gigantescos têm tudo a ver com a sua estratégia alimentar, a filtração. Seja de peixes, de crio ou de outros organismos pequenos, como fitois ou oplâncton, a filtração permite que elas se alimentem muito mais próximas da base da cadeia alimentar, acessando uma quantidade muito maior de biomassa do que os predadores Odontocetos que comem peixes em vertebrados maiores. As cerdas de queratina, mesmo material das nossas unhas e cabelos, substituíram os dentes desses animais, permitindo que eles envolvam um grande volume de água com a sua boca, fazendo-a passar pelas cerdas enquanto sai, prendendo animais e partículas alimentares na parte de dentro. Com essa estratégia, elas são capazes de ingerir toneladas de alimento diariamente. Mas os primeiros Misticeti, como Mistacodon, não tinham cerdas, e sim dentes, e logo não se alimentavam dessa forma. Eles muito provavelmente estavam adaptados para a sucção do sedimento do leito marinho, quebrando conchas e comendo animais escondidos. Isso lembra vagamente o estilo de vida dos sirenios, embora eles sejam herbívoros de águas rasas. Os sirenios, como dugongos e peixes-boi, são o único outro grupo atual de mamíferos totalmente aquáticos, e sua evolução merece um outro vídeo. Assim como as baleias, eles também perderam as patas traseiras com o tempo, ganharam um remo na cauda e transformaram suas patas em nadadeiras, não voltando para a terra firme em nenhum momento de suas vidas. Até recentemente, existia uma espécie de sirenio de mar aberto que habitava o Oceano Ártico, a vaca marinha de Steller. Com 9 metros de comprimento, ela era quase do tamanho de uma baleia jubarte, e foi extinta pela caça excessiva, tendo sido avistada pela última vez em 1741, apenas 282 anos atrás. Aparentemente, a evolução das baleias filtradoras colossais é recente do ponto de vista geológico. Ela tem entre 5 a 3 milhões de anos. Antes disso, as baleias filtradoras já existiam e já eram grandes, mas nenhuma chegava nem perto das 200 toneladas das baleias azuis atuais. Ainda é um mistério o porquê de elas só terem atingido esses tamanhos novamente nos últimos milhões de anos, mas pode ser que a extinção de superpredadores como o megalodon e a intensificação do ciclo glacial do planeta tenham influenciado nesse processo, deixando os oceanos mais frios e mais produtivos. Isso porque a água mais fria suporta mais gás oxigênio diluído, possibilitando uma maior produtividade biológica e aumento da biomassa total dos ecossistemas marinhos. Se temperatura era um problema para os répteis marinhos, os mamíferos de sangue quente se sentem em casa, desde que eles tenham comido o suficiente para suportar seus corpos quentes, gordos e ativos. Há milhares de anos, seres humanos exploram os corpos das baleias quase por inteiro. Sua pele, sua gordura, sua carne e seus ossos já tiveram uma série de usos através da história. Até serem substituídos pelos lampiões a gás, em 1854, a iluminação pública da cidade do rio, bem como muitas outras no mundo inteiro, era baseada no lampião de óleo de baleia. A essa altura, a pesca baleeira já afetava suas populações, embora a escala do impacto ainda fosse limitada. No início do século XX, a indústria baleeira e a pesca mecanizada em larga escala iniciaram uma era macabra para todas as baleias. Sem limites legais ou regulações que considerassem a reposição natural das populações, em poucas décadas, praticamente todas as baleias do mundo estavam correndo um sério risco de extinção. Na década de 60, o movimento ambientalista toma força, popularizando a ideia de que a pesca industrial predatória estava extinguindo as baleias para sempre. Um álbum chamado Músicas das Baleias Jubartes ficou famoso contendo gravações de cantos de baleias nessa época, sensibilizando o público e aumentando a pressão para que os governos fizessem algo. Em 1986, o Conselho Baleeiro Internacional, criado na década de 40, impôs uma moratória geral na baleiação. Desde então, a tendência da maior parte das espécies de cetáceos, especialmente as baleias, é de recuperação. Algumas espécies têm apresentado um crescimento lento, como as baleias azuis e francas, em parte por conta de seus longos ciclos de vida. Já as jubartes são um dos maiores casos de sucesso de políticas conservacionistas. Suas populações, que até o final do século 19 beiravam os 30 mil indivíduos, despencaram com a caça excessiva até míseros 500 indivíduos no mundo inteiro e hoje podem já ter se recuperado completamente, tendo novamente uma população global de cerca de 30 mil indivíduos e crescendo 9% ao ano. Prova de que quando tomamos atitudes, a natureza tem uma chance de se recuperar. Infelizmente, as mudanças climáticas que provocam a acidificação dos oceanos, mudanças nas correntes e aquecimentos anormais, ameaçam novamente essas populações que se recuperaram tão recentemente. Essa ameaça crescente só fica mais dramática depois que conhecemos a incrível jornada evolutiva desses animais e todas as formas intermediárias que já foram perdidas no tempo. As linhagens que foram capazes de atingir níveis mais extremos de adaptações aquáticas estavam menos dependentes dos eventos que aconteciam na costa da Índia. Elas se dispersaram por todo o mundo, abrindo um mundo de possibilidades e tornando sua linhagem mais cosmopolita e global. Isso pode explicar porque as linhagens mais basais das baleias não sobrevivem até hoje. Seu mundo simplesmente se transformava rápido demais, tanto do ponto de vista físico, já que as praias e deltas de rios onde habitavam estavam se tornando montanhas, mas também do ponto de vista climático, em um mundo cada vez mais seco e frio, e ecológico, já que enfrentavam uma competição ferrenha de novas linhagens de mamíferos bem estabelecidas até hoje. As linhagens que conhecemos hoje não eram menos evoluídas do que as baleias, porque elas não estavam destinadas a se tornarem baleias. Cada uma delas tinha um estilo de vida que funcionou durante algum tempo, e se extinguiu por outras razões, e não porque as baleias verdadeiras apareceram. Apesar de termos características com transições muito graduais, como a narina que vai subindo até ocupar o topo da cabeça, ou as patas com cascos que se tornaram nadadeiras, mesmo preservando a mesma anatomia estrutural básica de todos os tetrápodes, essas linhagens não estavam destinadas a se tornarem progressivamente mais aquáticas. Ver a evolução como um processo não linear é difícil, mas é libertador, porque nos permite enxergar essas fases intermediárias como animais perfeitamente evoluídos e adaptados a todos os desafios da vida. Mas essa é a sina dos especialistas quando o mundo enfrenta mudanças bruscas. Ou eles dominavam o mundo e se expandiam, ou desapareciam. Hoje, nosso entendimento é de que o grupo mais próximo dos cetáceos dentro dos artiodátilos são os hipopótamos. Juntos, eles compõem o grupo hipomorfa. Curiosamente, os hipopótamos são o grupo de artiodátilos mais adaptados para um hábito semi-aquático. Talvez porque um ancestral comum entre cetáceos e hipopótamos fosse um animal com um hábito semelhante ao indorraios, e ambas linhagens tenham tomado direções diferentes, mas mantendo sua antiga ligação com a água. E foi assim que as baleias conquistaram os oceanos. A paleontologia é uma ciência rica, interdisciplinar e complexa, mas estamos produzindo um curso que pode te ajudar a se familiarizar com os conceitos básicos para entender a história natural e a evolução. No curso Evolução Terra e Tempo vamos entender o básico sobre o tempo geológico, a evolução da diversidade animal e vegetal, as extinções em massa, dentre outras áreas essenciais. Para ter acesso a todas as aulas é só se tornar membro do canal. Esse é um canal independente e feito por brasileiros para os brasileiros. Sua contribuição é muito valiosa para o nosso trabalho. Mandar um pix de 10 reais para contato arroba abcterra.com ou pelo QR Code na tela ajuda tanto quanto assistir esse vídeo mil vezes. E o pix com a mensagem mais criativa vai ser lido no final do próximo vídeo. Um agradecimento ao Lucas Mateus, diretor de arte do canal, pelos modelos e animações sempre impecáveis. E ao pesquisador dos cetáceos e gestor de projetos do canal, Daverson Silva, que tirou muitas das minhas dúvidas na pesquisa desse projeto. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Compartilhe com os amigos, se inscreva e tenha uma ótima vida.